Música Olá, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefete MG, começou essa semana a orientar quem precisa preencher o formulário para receber o auxílio emergencial de 600 reais do governo federal. A iniciativa tem como objetivo auxiliar pessoas que tenham dificuldades em preencher o cadastro ou que não tenham acesso à internet. Tem direito a esse auxílio disponibilizado pelo governo maiores de 18 anos que não possuem emprego formal e quem não recebe aposentadoria, benefício de prestação continuada ou BPC, seguro-desemprego ou algum outro programa de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Os interessados em receber essa ajuda na hora de preencher o formulário devem ir ao Campus 1 do Cefete, que fica na Avenida Amazonas nº 5253, no bairro Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte, com os documentos de identificação. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, é necessário levar a documentação de todas as pessoas da casa. O atendimento vai até o dia 30 de abril, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Vanessa Lício, para o Horizonte Notícia Informa.